Quem se atreve, vai além. O slogan, quem se atreve, vai além, foi criado pensando exatamente com eles, por eles. O atrevimento. Atrevimento é uma palavra, é atrevimento positivo. É superar, se dedicar, fazer o melhor possível, com honestidade, com superação, com vontade, com garra. Então, foi criado quem se atreve, vai além. A gente não quer só o que está aqui, a gente quer mais, a gente quer tudo. Eu acho que o atleta quer tudo, o atleta quer se superar. Todo mundo traz uma garra, uma inspiração que contagia todos nós. É uma família. Se um dá um jeito de conquistar, de conseguir, de se desafiar, ir além, ser atrevido, todo mundo dá um jeito de ser resiliente, atrevido, persistente. E isso faz com que todo mundo chegue lá. A gente, hoje, somos espelhos, somos espelhos para outros jovens, para outras crianças, para até muitos adultos mesmo. Muitos adultos. Então, a gente consegue manter um foco nos nossos objetivos, em meio a momentos difíceis que todos nós enfrentamos. Eu me atrevo todo dia a tentar ter mais um dia, né? E se não fosse esporte, talvez eu não estaria mais aqui. Então, eu tento sempre lembrar disso, né? Quem se atreve vai mais longe, né? E se Deus quiser, eu vou ir para a minha terceira Paralimpíada, porque eu sou, como o time-ministro fala, atrevida, né? Ver tantos atletas com lesões, machucados, às vezes não estão num dia legal, mas eles vão e desempenham o seu melhor, Esse lema vem muito, vem muito a calhar para todos os atletas. Então, eu fui um cara, e sou ainda, um cara que sempre sou atrevido, sempre me atrevo a fazer o que é novo, para ir além. E o nosso time Nissan também. Então, são um bando de atrevidos que nunca estão acomodados e sempre estão pensando em ir além. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui, está focando dia a dia, está trabalhando muito, está se dedicando ao máximo para tentar fazer o nosso melhor lá nos Jogos Olímpicos, seja o que Deus quiser.